Ah, bora começar, né? Que motivo? Catar, como dizem os japoneses. Que bom, que maravilha. Então, bora começar. Ah, agora, agora sim. Pessoal, bora começar mais uma live. Estava fazendo uma live agora há pouco. Eu estava entrevistando uma amiga, mas isso foi para o canal, mas isso agora, depois eu vou mostrando, vou postar o link do vídeo que eu entrevistei uma amiga minha, uma historiadora brasileira que mora na Romênia. Bom, mas vamos falar dos nossos. Amigos e amigas, difícil, complicado e nada legal tem sido o panorama político do Brasil e do mundo. Nós estamos vendo a pandemia acelerando em passos largos e nós ficando cada dia mais e mais perdidos, igual cego e tiroteio. Agora, hoje eu tive uma grande discussão em relação foi com a turma do movimento identitário. Você sabe que Ricardo e movimento identitário é igual água e óleo. Não se mistura. Eu hoje tive uma discussão e falei que tem pessoas do movimento identitário que gostam de me falar, ah, não, não é desse jeito, desse jeito. primeiro lembra o que é 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 o que com um amigo meu que é sociólogo, mas eu vou marcar com ele ainda. Falando sobre as mobilizações coletivas que ganharam escala global, caráter violento e se concentraram em bandeiras identitárias. A teoria dos movimentos sociais se construíram diante de um quadro bastante distinto no Ocidente, nos anos 1960, e vão durando até hoje. Mas eu quero, estou com esse projeto em mente, de fazer uma entrevista com um amigo meu que é sociólogo para falar sobre os movimentos sociais. Mas vamos falar de coisas que não têm sido nada agradáveis aos olhos do senhor. Senhor, eu, você, todo mundo que está assistindo a nossa live. O mais difícil que a gente quer ver é a grande dificuldade. Custa-nos compreender, mesmo amigo, que estamos perdidos em um quadro técnico, sanitário, econômico, social. Nós explodimos no caos. E agora, o que nós temos para mostrar, o que eu tenho para mostrar, é uma notícia de outras palavras que nos mostra claramente como a situação na América Latina degringolou. A gente está vendo aqui, gente, a pós-Peru, onda de protestos chega à América Central, duramente castigada pela pandemia, região sofre por crises cambiais, empobrecimento e desocupação. Guatemala, Honduras e El Salvador são os mais afetados. Incêndio legislativo guatemalteco é uma vacina. Então, gente, houve, antes de eu começar a nossa explicação, houve um incêndio no parlamento guatemalteco. Isso foi há mais ou menos uma semana atrás, porque o presidente, Alessandro Diamantei, ele é um conservador. Ele começou a fazer cortes no orçamento e fez com que o povo guatemalteco se roubou o porte grotescamente, de forma grotesca. E do razão. Em tempos de pandemia, que o Estado deve gastar mais, eles estão tentando segurar o dinheiro para favorecer grupos empresariais. O neoliberalismo está em crise, o Estado enxugando mais a máquina, isso nos causa muitos, muitos problemas. E, então, nós vemos aqui como escrevêssemos. No cenário político variado em um tênis que a região, a América Central vai sendo esquecida, apesar da sua crescente estabilidade política. Os efeitos da pandemia, especialmente no chamado Triângulo do Norte, Honduras, El Salvador e Guatemala serão devastadores. A análise é do Centro Tricontinental, uma organização seriada em Bruxelas, que solicitou especialistas centro-americanos que analisassem a situação na região. Enfraquecido por décadas de programas de ajuste estrutural, com pobreza e desigualdade generalizadas, sujeitos à violência histórica e à corrupção, o sistema de saúde e educação, a pandemia tem um lado cada vez mais dos problemas sociais. Amigos e amigas, a gente está vendo aí a grande convulsão, a erupção social acontecer, que eu venho cantando essa música para todos os amigos. Nós vemos aí a instabilidade política provocada tanto por países, digamos, lá do Norte, lá dos Estados Unidos, que interferem radicalmente na região, a região centro-americana, em relação à sul-americana, ela está muito mais vulnerável aos Estados Unidos do que nós. Todo mundo sabe disso. Lembra quando o Reagan deu assistência militar aos contras? Quando financiou guerras na Guatemala, Honduras? quando eles deram o golpe no Zé Lavaia? Enfim, segue o baile. Eu vou dizendo, gente, que nós não estamos tendo nenhum tipo de paz. Eles não têm paz. É difícil. Mas é uma crise e golpe. É crise e golpe. como diz o grande jurista Alisson Mascaro. O Alisson Mascaro fala sobre essa questão da democracia que está sempre sendo golpeada pelos agentes, tanto quanto, digamos, laranjas e os agentes da elite, que causam essa grande instabilidade e deixam o povo lá a ver navios. Mas a esquerda, gente, veio causando, já está combalida, a direita também. Foram eleitos todos os tipos de presidentes conservadores que não dão nenhum rendimento à população pobre. dizem aquele que quem tem pobre de direito, o pobre de direito quando vota sai de baixo. No cenário atualizado em abril de 2020, a Secretaria de Integração Econômica Centro-Americana estimou uma queda de 7% do produto interno bruto da região de 2020 e de 1,4% em 2021. É El Salvador e Honduras com quedas de 8%, seriam os países mais afetados. Já Costa Rica com 5% menos e Nicarágua com 4,5%. Aí Guatemala tem uma queda de 3% e seriam os menos afetados. Entretanto, para Nicarágua e meias pensões políticas e são coisas internacionais seriam o terceiro ano consecutivo de crescimento negativo com quedas semelhantes entre 2018 e 2019. Gente, o Daniel Ortega ele vem sendo ele era meio sandinista que está até hoje até hoje até hoje foi continuando e o Nelson Moço segundo um amigo meu lá da que diz ele não está fazendo um governo assim muito agregado à população. então projeção nós estamos a região a região ainda mostra uma alta dependência do fluxo de visos provenientes de remédios familiares a comissão econômica para a América Latina e o Caribe e o Cepal um estudo para dimensionar os efeitos da Covid a fim de pensar na retomada lembrou que elas representam quase 20% do PIB em El Salvador e Honduras mais de 10% da Guatemala e Nicaragua na Costa Rica são menos de 20 mil conduto contudo se as perspectivas de remédios foram catastróficas no final de abril houve uma redução de 17% a 20% projeções mais recentes como as dos como as do diretor de centro ligação e estabilização econômica em Washington Manuel Orozco estimam que sejam muito menores os países mais afetados seriam a Costa Rica com a diminuição de 4,7 El Salvador com 1,7 e Angulas com 1,6 enquanto a partida Guatemala e Nicaragua poderiam aumentar em 0,4 a 0,9 as duas principais economias da América Central pessoal são a Guatemala e a Nicaragua as duas porque tem como dizemos uma e o que pesa mais também é o agronegócio agora vamos ver a situação da Guatemala Guatemala que é a principal economia da região está no meio de uma tempestade que pode se transformar no verdadeiro furacão político a pouco institucidade existente está alquerada disse Gonçalo Marroquim jornalista de longa trajetória no país que também nos lembra da passagem dos furacões Eta e Iota um pouco mais de 15 dias afetaram profundamente o país no retorno temos anunciado uma crise social sem esquecer da covid-19 afirmo a crise no poder executivo acentuou-se em 20 de novembro quando o vice-presidente Guilherme Castillo pediu ao presidente Alejandro Diamantei que ambos apresentassem suas renúncias ou não terem conseguido cumprir suas promessas de campanha a aprovação do orçamento pela Assembleia Legislativa na semana passada parte de um pacto sinistro entre a classe política a firma marroquim deu lugar a protesta em todo o país os recursos não administrados de forma opática e ganhados a pagar favores e dívidas políticas em relação a infraestrutura disse Davi Casasolo do Centro de Pesquisas Econômicas Nacionais SIEM particularmente preocupante é o aumento da dívida pública de 41% em dois anos embora a dívida da Guatemala represente menos de 30% do PIB no sábado 21 de novembro manifestantes incendiaram os escritórios do Congresso enquanto as manifestações se espalhavam por vários departamentos departamentos pessoal é a mesma coisa que o Estado só que isso aí é outra coisa em Honduras a situação um país que está mergulhado numa crise tanto de segurança pública quanto de institucionalidade também estamos vendo a mesma coisa em Honduras o presidente dentro do Conselho Hondurem de empresas privadas e o Juna Carlos Sicaf estimou na semana passada que a economia poderia cair quase 11% esse ano como resultado não só da pandemia mas também da passagem dos coracões ETA e OTA que afetaram particularmente os países para onde vai Honduras para onde vai a equipe de pesquisa do Centro de Documentação de Honduras uma instituição associada ao National Endowment for Democracy dos Estados Unidos no artigo publicado no setembro passado Honduras abraçou com grande entusiasmo o neoliberalismo do governo nacionalista do presidente Calejas disse o relatório esqueceu-se do já precário sistema de saúde pública e permitiu que sua é a iniciativa privada por comercialização Bom gente eu estou vendo essa crise também em outro país da América do Sul mas posso dizer Brasil Quando a Covid-19 apareceu para eles foi como ganhando a loteria os 10 ou 15% que cobravam de comissão já não eram mais suficientes mas eles elevaram para 70% eles começaram a aplicar tudo o que era útil para a pandemia desde máscaras guvas desretantes respiradores oxigênio testes para detectar o vírus até hospitais de campanha disso cedor mas o golpe de estado em junho de 2009 o país tem sido governado pelo conservador partido nacional que tomou o poder depois da saída prematural do Zelaia e o mantêm em meio a denúncia de fraude corrupção ligações com o narcotráfico de acordo com a BBC citando o jesuítas Ismael Moreno equipe de reflexão pesquisa e comunicação da companhia de Jesus em Honduras em meio de impunidade de uma pandemia que exacerbou os atos de corrupção do mais próximo do Juan Orlando Hernández o presidente é anunciado o quarto processo eleitoral que realizará em novembro do próximo ano no marco da institucionalidade danificada herdada do golpe de estado desde 2009 disse Moreno em recente artigo publicado na revista Indorena em Rio segundo o presidente Hernández com base no fato de ser conhecido pública e oficialmente como narcotraficante isso não significa apenas que ele corre o risco de ser requerido a qualquer momento pela justiça estadunidense mas também que permanece na mira vingativa de vários líderes do narcotráfico sua estabilidade atual e futura é sustentada apenas por uma aliança com os militares e seu círculo familiar mais próximo a situação só complicada meu Deus e eu pensava que a Colômbia era um assunto assim digamos terrível mas existem fiores ainda El Salvador é o Salvador terra do São do Dom Oscar Romero um dos meus grandes heróis em 28 de fevereiro próximas eleições serão realizadas em El Salvador a expectativa registrada em toda a pesquisa é que novas ideias no partido do presidente Naís Bukele obtém uma maioria confortável uma câmara de 84 deputados a maioria de 43 mas não se discar é que o presidente conquiste uma qualificada de 56 em fevereiro do ano passado ele venceu as eleições com 53% de votos com quase 50% de abstenções mas ele não tinha um partido político próprio e ficou sem apoio na Assembleia Legislativa agora ele tem um que pretende controlá-lo com maioria qualificada poderá suspender as garantias constitucionais elegendo juízes da Suprema Corte ou Procurador-Geral e contrair dívidas com organismos multilaterais Bukele faz cada vez uma indestrutível disse o jornalista Roberto Valencia no artigo Washington Posto último 22 de julho há dois anos caravanas de imigrantes centro-americanos saem em busca de oportunidades dos Estados Unidos até tanto imposto condições ao México e a Guatemala com o fim de interromper esse fluxo cerca de 6,8 milhões de pessoas com 4ª população de El Solador 1,6 milhões de pessoas migrou todos os Estados Unidos porque os salvadorenses estão fugindo perguntou Bernardo Terni no artigo publicado pelo CET em março passado suas mesmas razões pelo que faz igual que a Malteco de Andorã e Soja uma criminalidade desempregada as grandes osmaras responsáveis pela morte de 150 mil pessoas entre 2006 e 2016 que transformaram a região uma das mais perigosas do mundo a notícia alimentada pelo modelo para caçar desenvolvimento distrutério as imensas e excedentes exportações do país em julho passado dois pesquisadores da Universidade de El Salvador Gilma Lizami e Lorena publicaram um estudo sobre a pobreza de acordo com suas estimativas ela afetaria 31 e 39% da população salvadorinha até o final do ano dependendo do impacto da Covid-19 meus caros e caras El Salvador precisa de um urgentemente de um plano de desenvolvimento mas não que seja o neoliberal não que seja bem mas bem raiz mesmo bem neodesenvolvimentista terminando agora com a Nicarágua na Nicarágua o PIB cairá pelo terceiro ano consecutivo isso em cima de 4,5% esse ano depois de cair 3,9% no ano passado e 4% em 2018 em meio da crise social e política que afeta o país há mais de 2 anos as previsões eram piores antes em maio o Deconomy se previu uma queda de 6,5% com o desigualdamento subindo até 9% mas o maior desafio que enfrenta é o político desde o protesto em abril de 2021 o governo o governo terceirou repressão com seres 300 mortos 115 presos e os meios de comunicação foram fechados ou conquistados as próximas eleições serão realizadas no Nicarágua em 7 de novembro de 2021 com a oposição tentando unificar suas forças para derrotar o sandinismo nas urnas mas a luta política também ocorre em um cenário internacional em que a oposição conta com o apoio da administração Trump e da União Europeia o Daniel Ortega cometeu um erro crasso de ter com esse continuismo no poder não deu ele acabou se queimando e queimando a frente sandinista de libertação nacional foi um dos principais hordos um dos principais movimentos guerreiros que já houve na história da América das Américas em outubro a Assembleia Geral da OEA aprovou a resolução estimada de restauração das instituições democráticas em respeito aos direitos humanos da Nicarar através das eleições livres e justas promovidas por coalizão de alguns direitos mais conservadores da região Canadá, Chile, Corombo, Estados Unidos, Paraguai e Venezuela representado por uma delegação de Juan Guaidó a resolução obteve 20 votos favoráveis de 34 países presos México-Argentina e entre outros obtiveram a resolução exige sete reformas do sistema eleitoral nicaragüense até mais no próximo ano ou seja, seis meses antes das eleições em meia de outubro o parlamento nicaragüense aprovou uma lei que regulamenta os agentes estrangeiros o qual busca controlar o financiamento dos mais diversos tipos de organização de serviço contra os quais se manifestaram tanto os Estados Unidos contra a União Europeia tá aí gente eles estão tentando colocar o neoliberalismo na Nicarágua pra destruir mais e mais ainda mas o sandinismo aí tá tentando mas o sandinismo também entrou em uma crise política muito forte o parlamento europeu 609 694 deputados condenaram essa medida aprovaram a resolução pedindo ampliação das sanções às autoridades das instituições do país tendo especial cuidado para não prejudicar o povo da Nicarágua apesar de todas as sanções aplicadas que acertaram a economia e do regime apesar de que toda a economia nacional termina em 2020 com três anos consecutivos de recessão o regime tem reservas suficientes para responder ao clientelismo pré-eleitoral e até mesmo para apresentar algumas melhorias econômicas ao longo de um certo ano eleitoral de 2021 e se morre em 10 dias de acordo com a agência Estandar Pulse o cenário para 2021 na Nicarágua de estabilidade macroeconômica leva o crescimento da economia no contexto de instabilidade política a Costa Rica a pandemia serviu de cenário para alunos em termos recursos públicos e para discussões de quem deveria contribuir mais para financiar as despesas a atenção à Covid-19 exige um debate deveria que ocorre em meio ao crescimento da dívida pública entre setores empresariais que querem enfrentar reduzindo os gastos vendendo empresas estatais nesse cenário o país passou progresso as estações de rua o fechamento de estrada até que o governo decidiu usar o mega diálogo setorial o qual foi concluído no sábado passado os acordos reduziram o déficit primário em 3,16 do PIB e isso na manchete primeira página do jornal Lá da República que imprecia interesses empresariais para o economista Leiner Vargas não há nenhum estudo técnico sério dos acordos que justifique o efeito indireto ou indireto das medidas elas constroem números felizes sem olhar para as consequências das mudanças de propósito nunca vi no país um nível mais irresponsável e incompetente na gestão de coisa pública durante 3 semanas representantes dos mais diversos setores se reuniram o presidente da República que esteve em todas as gestões plenárias revelou a socióloga Cisca Ravinto que participou como representante de um grupo de mulheres tem sido um processo muito atropelado não houve tempo para melhorar as propostas e pensar nelas em conjunto não havia um sistema para tentar se ganhar todos tudo foi muito o povo está tentando jogar como essa turma não pensa a longo prazo e sim sempre tentando saquear mais e mais os países o economista de tendência liberal Geraldo Borrales lamentou que o setor empresarial não estivesse disposto a entrar no confronto público com o sindicato para exigir uma lei de emprego público que unifica os salários do setor elimina os acordos coletivos viticou também os postos de gastos públicos que não são suficientes para para fazer com a situação fiscal penso que nossa grande conquista nessa mesa de alvo foi impedir que os grupos sindicais e sociais conseguissem aprovar a introdução de impostos sobre as zonas francas renda universal em impostos sobre a riqueza ah meu Deus espera de um neoliberal um milagre é a mesma coisa que você esperar que faça neve e neve em Salvador no calor de 60 graus a preocupação do setor empresarial disse o economista Daniel Vartanian é tentar evitar com déficit maior a custo de qualquer coisa gastos sociais emprego público salário escolar ou renda de ativos e assim evitar tentação de executivo de tributar a renda de grupos empresariais nos setores exigentes como a zona nacional agora o debate será transferido ao congresso onde o governo terá de apresentar projetos de lei que julgar relevantes onde setores conservadores aliados do governo tem ampla maioria mais uma vez a direita sempre tentando jogar a bomba para o povo os conservadores os liberais e assim eles fazem as maiores atrocidades para se safarem conseguirão só se o povo deixar se o povo deixar meu Deus nunca como eu vou separar aqui um pedaço onde é que estava eu tinha lido assim eu tinha lido um pedaço aqui deixa eu ver um pedaço aqui é uma coisa que eu gostaria de falar aqui assim compreende-se golpes como mudanças bruscas no controle na estruturação do funcionamento ou dinâmica do campo político e social ou no arranjo relativo de poder entre classes frações ou corporações instituições no indivíduo as vendas de causas comissivas via de regra são gestados ou deferidos no estado ou a partir dele de tal sorte que sua expressão mais típica é golpe de estado é na verdade o golpe de estado concentra um núcleo de tipologia almejar e alterar alguns dos dispositivos pulcrais da sociabilidade capitalista pois a forma social estatal aglutina com o elemento terceiro os agentes da produção e institucionalização e a violência dita legítima da política no entanto é errando considerar que o golpe de estado é outra manifestação deste modelo de disrupção ou câmbio social ou ainda considerar que os golpes de estado não são também consolidações ou fenômenos mais amplos e seus próprios eventos políticos distintivos golpes sociais não são necessariamente golpes de estado porque as relações de classe frustrações ou grupos indivíduos baseiam-se em concorrências acoplamentos coesões conflitos antagonismos instituições e estruturas que podem ser golpeadas socialmente momentos de crise especulações escolhações locais sistemáticos violentes e variáveis mas ainda importam ou se iniciem de tais fenômenos para estatais golpes golpes implicam e redundam em mudanças no campo da política institucionalizada por isso o golpe de estado é figura típica dos golpes tomando-se por exemplo no número às vezes golpes que não se esgotam em golpes de estado mesmo quando desencanteados no seio das próprias rupturas de mandatos instituições do controle do aparato estatal eles repercutem na sociedade o estado é uma forma política da sociabilidade do capital as quais ele apresenta movimentações desse ou para esse então gente o Alisson Mascaro fez uma grande análise aqui a respeito do do golpe os golpes sociais como nós estamos vendo aqui na América do Sul Santa América Latina estão causando diversos problemas diversos forços tanto político-ideológicos que causam muito mas muita sofrência ao povo ao povo pobre pela pandemia e por tantos outros fatores mas eu digo que os indivíduos deveriam ter uma ação política mas claro as oposições deveriam agir de maneira mais contundentes em relação a mais nós é difícil agora o que a gente pode dizer também é essa questão aqui no Brasil e que isso pode acontecer em todos os lugares uma família negra a mais pobre a família preta mais pobre tem renda média de 141 reais a pesquisa a pesquisa de orçamentos familiares 2017 2018 perfil desesquisa no instituto brasileiro de geografia estatística divulgada nesta quarta-feira analisou a renda disponível para os cinco menores rendimentos para a média global observa-se os rendimentos segundo a análise quando a pessoa de referência da família pretopada a média dos 100% mais pobre é de 142 reais valor inferior das famílias cuja pessoa de referência é branca 245 .82 quase o dobro essa diferença vai se acumulando de tal forma que a média global dos subgrupos assuma 1.206 reais para o subgrupo cuja pessoa de referência se declarou pretopada e 2.241 reais para aqueles com pessoas de referência declarada branca a POF que é a pesquisa de orçamentos do NIA também traz uma análise da pobreza no país com base nas linhas de 1 1,90 por dia e 5,50 por dia convertido pela paridade do poder de compra de 2011 e deflacionado para 15 de janeiro de 2018 no Brasil 1,4 da população vive abaixo de 1,90 e abaixo da linha de 5,50 e 12,1 abaixo da linha de 5,50 o acordo de acordo com a pesquisa a área rural tem até 14,7 por cento da população contribui com 54,6 de toda pobreza observada quando a estratificação é feita por região o norte abriga 8,6 da população brasileira e contribui com 23,1 de toda pobreza quando a análise é feita por coro raça 67,8 de toda pobreza e está na população cuja pessoa de referência da família se declarou pretopada por nível de inscrição 66,5 por cento de toda pobreza está na população que está a pessoa referente da família tinha um ensino fundamental incompleto ou era sem inscrição por essa razão 81,1 da pobreza estava concentrada nas pessoas que compõem as famílias cuja pessoa de referência era um empregado sem carteira ou um trabalhador por conta própria ou um não ocupado difícil nós estamos vendo aqui gente é uma vergonha já já mostrada é isso que a gente está vendo é estratificação social enquanto você vê a má distribuição de renda a má distribuição de boas oportunidades a concentração de poder tanto quanto econômico que fica apenas no sudeste enquanto a região norte, nordeste centro-oeste são penalizados com a pobreza deveríamos estar fazendo um plano nacional de desenvolvimento econômico que fosse viável para todas as cinco regiões do Brasil mas quem quer ninguém mas o governo Bolsonaro só está interessado em destruir o Brasil mais e mais a elite do saque como diz Gessé Souza é vergonhoso gente é humilhante de mais de uma pessoa que pessoas que vivem com um reais e novento por dia e falando bem são um você acha muitas é doido não pense que isso é coisa mais fácil isso não acontece pode estar perto de você agora vamos para a última né pessoal fracasso da educação gera líderes anti-ciência diz astrofias do Neil deGrasse Tyson gente eu vou puxar só essa aqui porque eu achei bastante interessante em relação a eu queria fazer um gancho eu queria fazer uma pequena comparação porque não cabe só ao Estado mas cabe também às pessoas existem pessoas que vão na escola tem pessoas que querem aprender sim tem pessoas que acham que é desperdício e no final se ferram né eu vou falar que eu já lidei com isso e nada mais triste do que você ver uma pessoa que não quer mudar a gente dá todas as chances e eles desperdicam depois falam que a culpa foi do destino eu sei do que eu estou falando pessoal considerado um dos mais importantes cientistas de todo o mundo o astrofísico Neil deGrasse Tyson pensa com frequência no Brasil não no futebol na Amazônia no Carnaval nas praias brasileiras como a maioria dos americanos possam pensar ele explica mas na ciência mesmo em Brasil para ele o país não valoriza o suficiente suas conquistas passadas nem apoia bastante as suas estruturas em seu novo livro Resposta de um Astrofísico editora o cientista celebridade sentir celebridade olha como é que o Estadão adora babar um ovinho reúne parte da correspondência trocada com os fãs na época em que era apresentador do programa era sequência de 2014 a famosa série de TV apresentada nos anos 1980 pelo lendário Paul Sigrid os espectadores do programa escreviam para diversos sites para se dar dúvidas sobre ciência mas também por outros motivos queriam falar da religiosidade de risa após a morte até compartilhar problemas com conselhos na edição brasileira do livro o cientista acrescentou uma correspondência médica trata-se de uma carta com conselhos ao país caro Brasil ele começa tenho pensado em você com bastante frequência acrescenta escalecendo que nunca esteja por aqui embora tenha ido muitas vezes ao vizinho de filho para visitar os telescópios localizados no deserto da Atacama o diretor do planetário de Hayden escreve que normalmente quando os estrangeiros pensam em Brasil não pensam em ciência mas que isso deve mudar ele diz que a Embraer é fabricante boa parte dos aviões usados em todo o mundo e fala sobre o Santo Tumor um dos grandes pioneiros dos primórdios da ação aérea brasileira um engenheiro brilhante e um engenheiro altamente condecorado Alberto Santo Tumor liderou a transição mundial do transporte aéreo mais leve que o ar para o mais pesado que o ar o valor de uma semente cultural como essa plantada na cimenta indústria é incalculável ele também lembra que o país é pioneiro nas tecnologias de biocrossírio e tem a sexta maior indústria aérea espacial do mundo segundo ele toda essa produção científica nacional deveria ser mais valorizada e alardeada e conclui falando sobre a importância de termos líderes esclarecidos que valorizem mais a educação e a ciência as economias de crescimento do futuro mesmo que possam ser puramente agrícolas vão gerar em torno de investimentos feitos de ciência tecnologia engenharia e matemática numa democracia esses investimentos fluem de um eleitorado letrado cientificamente que elege líderes esclarecidos e que entende o valor de educação das pesquisas e descobertas mas é só uma coisa que a maior parte dos digamos letrados cientistas voltando Bolsonaro é escolha essa parte entretenção 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 o cientista fala do novo livro da cultura pop racismo estrutural e dos movimentos contrários a ciência é fácil culpar os líderes por retrocessos e pelos posicionamentos contrários a ciência que tem afirmou numa democracia no entanto isso simplesmente significa que foram eleitos por pessoas que compartilham essa visão de mundo a solução é educar a população evitando a eleição daqueles que negam a ciência para altos cargos então nós já estamos vendo aí gente que ele fala ele dá um verdadeiro tapa de luva no Brasil isso é vergonhoso o Brasil deveria ter mais consciência de si hoje a gente vê é somente brasileiro que fica puxando o saco de brasileiro de americano de europeu de sei lá quem exportam exportam modelos de democracia que não dão certo para a nossa realidade eu lembro de um texto do Robert Schwartz que eu li que fala sobre o Machado de Assis é impressionante como o Machado de Assis ele criticava severamente essa questão do povo brasileiro das elites estarem adotando um estilo um estilo de vida que não era totalmente viável ao país as elites sempre faziam aquele vejam memórias próximas de Bratuba vejam o Mular vocês vão ver a nossa literatura ela é um parte do documento da época pessoal e vocês vão ver como é que as elites agiram para construir a noção da civilidade brasileira e que nunca é certo o Neil deGrasse Tyson nisso eu concordo com ele mas o brasileiro deveria se valorizar mais não ser sabujo é por isso que eu estou nessa luta eu sempre lutei contra indivíduos que ficam seja de direita e esquerda que ficam o Brasil nunca vai ser nada o Brasil vai ser tudo e se eu quiser ele pode ser até o primeiro país do mundo mas aí depois sempre vai haver os idiotas que pensam ah não você está pensando você está pensando alto demais tá levamos uma porrada de golpes e não fomos para frente mas flexibilizando cada vez mais ainda essa ideia de que o Brasil tem que estar sempre submisso meu Deus eu classifico isso como a pior barbárie que já já feita no país as funções econômicas do setor público já não estão funcionando as funções sociais do setor público estão operando de maneira totalmente ineficaz mas ainda acham que são extremamente difíceis existem pessoas que amplificam essas ideias e colocam ah não tem que privatizar tem que fazer isso tem que fazer aquilo e não dá certo é doloroso a gente vê aí o apoio à privatização que está perdendo força antes ele era majoritário mas agora depois que o Amapá eu me desculpe pelo que eu vou falar mas pelo menos uma boa vantagem essa crise do Amapá nos deu como privatizar aquilo que já está totalmente avariado você diz isso nos dá mais munição para atacar esses neoliberais que não servem que não pensam eles aparentemente são uma minoria que querem destruir o país a preço de banana como eu disse é elite do saque que jamais terá um bom pensamento a médio e longo prazo bom gente eu já disse o que eu tinha que dizer agora fiquei com sede e vou beber água então até mais